O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de destituição dos síndicos nomeados para gerir o processo de falência da empresa aérea Transbrasil, iniciada em 2004. O pedido foi feito pela própria Transbrasil, que alegou irregularidades no processo de nomeação dos síndicos e falta de transparência. A empresa questionou a nomeação de mais de um síndico para gerir a falência. O relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, afirmou que a lei não fala que deve haver um único síndico e também não proíbe a nomeação de um segundo nome. Os ministros também afastaram o argumento de que a nomeação teria desrespeitado a vontade dos maiores credores e com isso negaram o pedido da empresa e mantiveram os dois administradores nomeados para cuidar da falência.